O governo federal realizou o terceiro leilão de barris de petróleo. A Petrobras disputou com empresas europeias e asiáticas e foi a vencedora. A Petrobras arrematou todos os lotes leiloados na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A estatal venceu a disputa com três petrolíferas da China, Portugal e França. Foram leiloados cerca de 55 milhões de barris de petróleo nos campos de Búzios, Sapinhoa e Tupi e da área de desenvolvimento de Mero. Os contratos de comercialização e produção têm vigência de até cinco anos e devem gerar no período R$ 25 bilhões. Segundo a Pressal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a previsão é que os quatro contratos entre a União e a Petrobras sejam assinados em até três semanas.